Limite de x tendendo a 4, de x menos 4, sobre raiz de x menos 2. Legal. Vou substituir 4 em todo lugar que tem x. Vai ficar 4 menos 4, sobre raiz de 4 menos 2. 4 menos 4, 0. Raiz de 4, 2. Menos 2, 0. Vem se aí perto do que a gente fez, ficou tranquilo, ficou suave. Ficou suave. O que eu vou fazer? Você já sabe o que eu vou fazer. Limite de x tendendo a 4. Vai ficar x menos 4, sobre raiz de x menos 2. Vezes. O que eu vou fazer? Aplicar o conjugado. Raiz de x e 2 aqui. Raiz de x e 2 aqui. Só que se aqui é negativo, aqui vai ser positivo. Vai ficar como, professor? Vai ficar limite de x tendendo a 4, de x. menos 4, vezes raiz de x mais 2, sobre, olha só, olha só, vem comigo, ó, 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 daqui pra cá, raiz de x, daqui pra cá, elevou ao quadrado. Raiz de x ao quadrado sobre a raiz, sobre a raiz vira x. 2 ao quadrado vira 4. Negativo e positivo, vai ficar negativo. Olha que lindo, olha que belo, olha que fantástico, ó, 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 ó. Limite de x tendendo a 4 e raiz de x mais 2. Agora eu substituo 4 em todo lugar que tem x. Raiz de 4 mais 2. Raiz de 4, 2. 2 mais 2. 2 mais 2 é exatamente 4. Fantástico, fantástico.